Teleaula Parnamirim Olá turma do oitavo ano, vamos para mais uma aula de arte Hoje nós iremos iniciar o conteúdo de patrimônio cultural Lembrando que vocês vão estudar durante todo o ano sobre esse assunto, sobre os patrimônios Dentro das quatro linguagens, música, dança, teatro e artes visuais Certo? E hoje nós vamos estudar os diferentes tipos de patrimônio cultural Meu nome é Alessandra Moreira, sou professora de arte e ficarei com vocês durante esse ano Bom, em poucas palavras, na aula de hoje você irá conhecer os diferentes tipos de patrimônio cultural E conhecer alguns patrimônios de Natal e Parnamirim R.N. Bom, diferentes tipos de patrimônio cultural Nós vamos estudar o patrimônio natural, patrimônio imaterial Se qualquer coisa vocês podem consultar no livro didático de vocês, na unidade 2 Também lá se encontra esse mesmo conteúdo Bom, dentro do assunto patrimônio natural O que são, na realidade, patrimônios naturais? Bens da natureza, de importância para o meio ambiente e a sociedade como um todo Isso aqui são exemplos de patrimônios culturais, né? Naturais Então, o Pico do Cabo Gi, Pantanal Matogrossense, como também tem o Morro do Careca São todos aqueles patrimônios que surgiram na natureza Que não teve a mão do homem, né? São chamados de patrimônios naturais Outros exemplos aqui, né? Parque das Dunas Lager de Soledade São outros exemplos, né? De patrimônios materiais naturais Nós vamos estudar agora os patrimônios culturais imateriais, certo? São bens criados pelo homem De importância para este homem ou a sociedade Então, primeiramente, vamos ver aqui a definição do que é um patrimônio cultural São bens criados pelo homem, de importância para este homem ou a sociedade Então, ele pode ser material, imaterial, pode ser natural Mas a definição, realmente, de patrimônio cultural É aqueles bens que têm uma certa importância, certo? Dentro da sociedade Então, por exemplo, a Casa de Vocês Um projeto arquitetônico Ele é um patrimônio Mas para ser cultural Ele precisa, realmente, ter uma certa importância para uma sociedade Para que as futuras gerações, né? Possam conhecer Esses patrimônios, eles precisam ser preservados, né? Além de ser conhecidos, né? Pela população, devem ser preservados Para que as futuras gerações Possam também ter o privilégio de conhecer Bom, aqui tem exemplos, né? De patrimônios culturais imateriais, certo? Um dos patrimônios imateriais que nós consideramos é a religião, certo? Então, porque é imaterial quando se trata de algo Que não pode, de forma alguma, se ver, certo? Não pode se tocar Por exemplo, uma coisa de algo imaterial, religião A gente sabe que existe a religião Porém, ela, simplesmente, a gente não pode tocar Então, algo material é quando você Por exemplo, um patrimônio histórico, cultural, material Museu Câmara Cascudo Então, ele é um patrimônio material Imaterial, certo? É exatamente algo que você não tem como tocar Algo físico Então, tem alguns exemplos aqui No caso de religiões Vários tipos de religiões A religião dos judeus Aqui tem o cristianismo E vários tipos de religiões Aqui no caso Catolicismo O cristianismo Então, judaísmo Tem aqui também islamismo Então, vários tipos de religiões Que são considerados patrimônios Culturais Imateriais As festas e tradições Também são considerados Imateriais Certo? Tem vários tipos de festas Aqui, né? A festa junina O exemplo da festa junina Que é uma dança tradicional Então, essas danças Que passam de gerações Em gerações São consideradas patrimônios Imateriais Tem também aqui Carnaval de Olinda A presença dos bonecos Aqui É uma festa tradicional Também é considerado Um patrimônio imaterial Afarinhada Uma tradição Do Nordeste Brasileiro Brincadeiras populares Que isso precisa ser resgatado Nós estamos aí no meio do folclore E é muito importante Se resgatar essas brincadeiras Então, as brincadeiras populares Aqui, brincando de bolinha de gude Aqui, brincando de pega-pega De esconde-esconde Essas brincadeiras Que se passam de geração em geração Também são consideradas Patrimônios imateriais Nós vamos agora ver Os patrimônios culturais materiais Certo? Que é exatamente Precisa ter uma matéria Algo físico Para ser um patrimônio material Tem aqui Por exemplo A Lajeia de Soledade As pinturas de Lajeia de Soledade Tem aqui um homem Fazendo um trabalho Aqui em escultura Modelando aqui um jarro Então, isso aqui São patrimônios materiais O artesanato Também é um patrimônio material Temos exemplos aqui De artesãs De Parnamirim Expondo o seu artesanato Então, isso aqui São patrimônios São coisas que se passam Geração em geração Então, se você conhece alguém Que trabalha com artesanato Na sua casa Na sua família Na sua região Geralmente, isso foi passado Geração em geração Então, o crochê O tricô O trabalho Com cerâmica Então, isso são Patrimônios materiais Os brinquedos populares Tem aqui Existe a diferença Das brincadeiras populares Aquelas que são imateriais Existem os brinquedos populares Que são materiais Olha aqui, gente O ioiô A corda A peteca A pipa O peão E aquele brinquedo De aniversário Então, são considerados Patrimônios também Imateriais Por quê? Porque eu acredito Que os avós de vocês Já brincaram Os pais Se vocês perguntarem Podem perguntar Já brincaram disso Então, isso Até os dias de hoje Ainda se passa De geração em geração As fotos de família Também Se vocês têm fotos antigas Saibam que isso São patrimônios imateriais Aliás, desculpa Materiais A arquitetura E a escultura Também são patrimônios Materiais Tem aqui o exemplo De uma arquitetura Certo? Então, as igrejas Antigas Os museus Aquilo que geralmente É preservado Para que as futuras gerações Tenham acesso Elas são consideradas Patrimônios materiais A escultura Nessa aqui É um exemplo De uma escultura Bem antiga Para falar a verdade Se data-se Como a escultura Mais antiga Encontrada pelo homem Peças de museus Aquelas coisas antigas As antiguidades Então, elas também São consideradas Patrimônios materiais As artes plásticas Então, inclusive Na Pinacoteca do Estado Lá em Natal Tem uma exposição De pinturas De artistas Tanto daqui Do Rio Grande do Norte Como de pessoas Que vieram de fora E deixaram Então, a Pinacoteca É um exemplo De patrimônio material Então, aqui tem outros exemplos Uma escultura Um desenho Gravura em pedra E essa pintura aqui Na realidade É um trabalho em grafite Na parede Está vendo? Foi feito isso aqui Exatamente no período Pós-guerra A demonstração De uma menina Aqui E um coração Para que as pessoas Possam refletir Então, geralmente A arte Ela tem essa característica De passar uma mensagem Passar Para que as pessoas Possam ter essa sensibilidade Com tudo que está acontecendo Então, o artista Ele tem essa visão Então, enquanto estava acontecendo Uma guerra Um pós-guerra As pessoas estavam muito mal Com tudo que estava acontecendo Ele teve essa sensibilidade De como se a menina Estivesse empinando uma pipa Em formato de coração Mostrando assim Que as pessoas Possam ter mais humanidade Possam ter mais amor O patrimônio cultural Em Natal RN Certo? Vou falar um pouquinho Sobre alguns patrimônios Para que vocês possam conhecer A gente não tem como preservar algo Gostar de algo Se a gente não conhece Então, é muito importante Que a gente conheça Realmente O que existe No nosso estado Para que a gente possa Valorizar E preservar Certo? Então, falar em Natal Para muitos É apenas Discorrer sobre as belezas naturais Dizer das belezas de seu litoral E incluir até praias vizinhas Como nos versos do poeta De Ridinha a Genipabu Bem, realmente A Mãe Natureza Presenteou a cidade Do Natal Com uma paisagem única Aqui encontra-se Belos cartões postais Natal é bela Isto é fato A cidade Surgida Neste sítio Entre as dunas O mar E o rio Tem muito A apresentar Natal tem história História que vai Além da sua fundação Pois antes Os portugueses Foi a terra Dos Potiguara A digital Dos formadores Da urbe Potiguar Encontra-se Em seu patrimônio histórico Material Imaterial A Natal Moderna Cidade Verticalizada Ainda não conseguiu Suprimir Os vestígios De seu passado Claro que um passado Muito mais Preservado Quando se refere A pedra e cal Porque a fortaleza Dos reis magos Conseguiu Bem ou mal Ser preservada E o local Da aldeia Dos Potiguara Na margem esquerda Do rio Potengi Não obteve A mesma sorte Deixemos a questão Para reflexão Já que não é Nosso propósito Neste momento Entrar nesta seara O certo É que ao olharmos Os símbolos Da presença europeia Em nossa cidade natal Percebemos também A influência Dos indígenas E dos africanos Culturas diversas Causadoras Da construção Do hoje Natalense Saberes e fazeres Milenares Presentes Quando saboreamos Ginga com tapioca Na praia da ridinha Ao assistimos A uma apresentação Do boi calemba Do saudoso Manuel marinheiro Ao entrarmos No museu De cultura popular De Jaume Maranhão E presentearmos Nossos olhos Com a espessa De Chico Santeiro Na técnica Utilizada Para construir A fortaleza Dos reis magos Marco da ocupação Portuguesa E por fim Quando das celebrações De fim de ano Presenciamos junto A estátua de Emanjá As oferendas Jogadas ao mar Então Natal Realmente é um lugar De pessoas miscigenadas Assim como no Brasil Nós somos descendentes De índios Portugueses Africanos Isso que faz a diferença Aqui no Rio Grande do Norte No Brasil Essa miscigenação E essa diversidade A forma da gente Ver o mundo De cada um Gostar de coisas Diferentes Isso faz parte Da nossa cultura Preservação Como preservar Então o patrimônio Histórico Da cidade De Natal Um dos primeiros Passos a serem dados Em direção A preservação Do patrimônio Histórico É desenvolver Ações Tendo como meta Fazer este patrimônio Conhecido Por seus cidadãos Neste sentido A educação patrimonial Exerce um papel Preponderante Na concretização Do desejo De preservar Aquilo Que é relevante Para a cultura Material E imaterial Da capital Potiguar Um outro passo Importante No objetivo Da preservação É a legislação Pertinente A proteção Do patrimônio Histórico Em linhas gerais Quando nos referimos Ao aspecto legal Temos como ponto De partida O decreto Lei nº 25 De 30 de novembro De 1937 Ainda em vigor Esta lei Preconiza A organização Da proteção Do patrimônio Histórico E artístico Nacional Logo em seu Primeiro artigo Afirma Constitui o patrimônio Histórico E artístico Nacional O conjunto Dos bens Imóveis Existentes No país E cuja conservação Seja de interesse Público Quer por sua Vinculação A fatos memoráveis Da história Do Brasil Quer por seu Excepcional Valor Arqueológico Ou etnográfico Bibliográfico Ou artístico Certo? Então Essa é a importância Não somente Da gente preservar Não pichar os muros Como a gente Muitas vezes Passa Nesses patrimônios De ver muros Pichados Ter essa Conscientização Conscientizar Uns aos outros A gente preservar Para que as futuras gerações Possam também Ter esse mesmo acesso Ter esse mesmo Como poder Recontar A nossa história Como também Um papel do Estado De proteger A gente precisa Cobrar Deles Para que eles Protejam Há muito tempo Que a fortaleza Dos reis mal Que é riquíssimo Um patrimônio riquíssimo Aqui do Rio Grande do Norte Não está em reforma Ele está sendo Reconstruído Está sendo reformado Mas de uma forma Diferente Para não De forma alguma Ele sair Daquele mesmo prédio Ser tão modificado Então ele não pode Ser totalmente modificado Para um prédio moderno Ele precisa ser reformado Com um certo cuidado Então Isso é muito importante Que a gente tenha Esse conhecimento Das leis E que a gente possa Cobrar Não somente cuidar Como cobrar Para que essas autoridades Realmente preservem Vou dar alguns exemplos Aqui Farol de Mãe Luísa Situado No morro De Mãe Luísa No bairro Homônimo Próximo A via costeira O farol De Mãe Luísa Foi inaugurado Em 1951 E possui Uma torre Com 37 metros De altura A luminária Do alto Da torre Funciona Com energia elétrica Mas em caso De falha O sistema alternativo De gás Operado manualmente Entra em funcionamento O alcance De sua luz Atinge 44 km De distância Com a emissão De lampejos Programados A cada 12 segundos A visitação Pública É feita Sob a orientação De um guia Para subir A torre Do farol O visitante Utiliza A escada interna Espiral Com 150 degraus Do alto Da sua estrutura Fixada No morro De Mãe Luísa É possível Apreciar Uma das mais Belas Paisagens Natal Vencido Os degraus O encanto É a grande Recompensa Pelo esforço O farol É administrado Atualmente Pela capitania Dos portos Do Rio Grande do Norte Perfeitamente Integrado Ao cenário Urbano E com localização Privilegiada O farol De Mãe Luísa Tornou-se Um dos mais Conhecidos Pontos Do município Graças a essa Identificação Com a cidade A imagem Do farol Já foi utilizada Como logomarca Da Prefeitura Municipal Do Natal É muito interessante Quem ainda não foi visitar Depois de passar Essa pandemia São sugestões De visitações De passeios Para a gente conhecer Mais esses patrimônios Eu não conheço Gostaria muito Sinceramente De ter conhecido Acredito Que nesse período Não pode Está proibido Visitações Mas Olha só Como é interessante Imagina você Subindo aqui Olhando essa paisagem Muito belo Muito belo Mesmo o farol Outra foto Aqui do farol E aí Vocês em casa Conversem com os pais De vocês Se eles já foram Vocês já foram Chegaram a conhecer O farol De mãe Luisa Pretendem conhecer Quais são os patrimônios Que vocês desejam Conhecer E é um passeio Tão próximo da gente E a gente Às vezes Vai deixando Para depois Mas logo Quando tiver a oportunidade É muito interessante Olha aqui Outra foto Outra imagem Mais aproximada Vamos agora Ver um pouquinho Sobre o Museu Câmara Cascudo O Museu Câmara Cascudo Ele está passando Por uma reforma Eu acredito que Após Logo em breve Vai estar aberta Para visitações E é um local Riquíssimo também O único museu Que nós temos Basicamente assim Muito interessante O Museu Câmara Cascudo Faz parte Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Fundada em 1960 Tem como finalidade Desenvolver pesquisa Ensino E extensão universitária É um museu De ciência natural E antropologia Mantendo as exposições Permanentes Com mostra de fósseis Vertebrados E invertebrados Peças arqueológicas E herbário Nas visitações Ao museu Pode-se encontrar Uma exposição Permanente De petróleo Relatando Seu processo De produção No Rio Grande do Norte O museu Também realiza Outras atividades Como adquirir E classificar Espécies Que dizem respeito As ciências naturais E antropológicas Representa Alternativa didática Para o ensino fundamental Médio E superior Oferece ao público Opção de lazer e cultura E tem uma opção Agora mais recente Para aquelas pessoas Que são deficientes visuais Eles têm um projeto De você Através do tato Através do cheiro Você ter contato Com o museu Muito interessante O projeto Que recentemente Surgiu Preocupar exatamente Com essas pessoas Com deficiência Para poderem Terem acesso Também ao museu Aqui Está vendo Museu Está bom Fica ali Na Você naquela rua Ali Em Natal Eu acredito Que não está Aberto Para visitações Mas eu acredito Que em breve Também abrirá Vamos agora Para o memorial De Câmara Cascudo Certo? O memorial De Câmara Cascudo Ele tem aqui Um ateliê Um ateliê Pintores Cursos Vários cursos E tem uma exposição Geralmente sempre tem Exposições De artes plásticas Artes visuais Nesse local Certo? Aqui tem uma estátua Logo à frente De Câmara Cascudo Que é o grande Foclorista potiguar Reconhecido aí No mundo todo E Aqui uma mão Uma mão E uma estátua De Câmara Cascudo Isso aqui é a casa De Câmara Cascudo Muito interessante A arquitetura O uso de lambrequins Lambrequins Para quem não sabe É exatamente isso aqui Certo? Isso aqui caracteriza Exatamente Um patrimônio Antigo Uma casa antiga Com características Bem antigas Essa casa Atualmente Funciona como um museu Com todos os objetos De Câmara Cascudo Então Escolas públicas Não pagam Se agendar Com antecedência Não pagam Para conhecer Esse espaço Para entrar Conhecer um pouco Sobre a vida E as obras De Câmara Cascudo Mas eu acredito Que paga Uma pequena taxa Para aqueles Que forem visitar De forma De escola particular Ou Agendar de outra forma Que não for De escola pública Mas muito interessante Porque Além da arquitetura Tem todo Um Material De Câmara Cascudo Os livros Dele A história Dele Existe um guia Que informa Tudo Explica Tudo Como era Exatamente Ele nesse período Então Nessa rua Que fica Entre a Cidade Alta Ribeira Essa casa Fica exatamente Ali em frente A Capitania Das Artes Dizia que Ele tinha O seu fusca O seu fusquinha Na época Era muito interessante Porque Quase ninguém Tinha carro As pessoas Usavam Muito roupas Do período Europeu Aquelas roupas Homens de paletó Gravatas Mulheres com aqueles Vestidos longos Aquelas Sombrinhas Combinando Com a roupa E Então Tinha Muito Essa questão De trazer Da cultura europeia Característica E a arte Também veio junto A arquitetura Então Uso de lambrequins Guarda-corpos Em ferro Que é essa parte Aqui Óculo Em forma de flor Frontão triangular Que é exatamente Essa parte Aqui Janelas Em verga reta Tá Então Tinha essa preocupação Exatamente Com a simetria Centro de turismo Certo Localizada Na rua Derbal de Figueiredo No bairro Petrópolis Essa edificação Foi construída Provavelmente No final do século XIX Para servir de residência Ao senhor Pio Barreto Posteriormente Passou a ser Utilizada Para outras funções A partir de janeiro De 1912 Depois de Ampliada E adaptada Abrigou O asilo De mendicidade Padre João Maria E de 1945 A 1969 Funcionou no local O presídio Denominado Casa de Detenção De Natal Esta última função Tornou-se a mais marcante Na memória popular Ainda hoje O prédio Que conservou Suas Grades Até Os nossos dias É conhecido Por muitos Como a antiga Casa de Detenção Contudo Seus traços Neoclássicos Originais Não foram Descaracterizados Em 1976 Depois de vários anos Sem uso efetivo A edificação Foi restaurada Pelo governo Do estado E passou a integrar O patrimônio Da Improturne A época Empresa Responsável Pela promoção Das atividades turísticas No Rio Grande do Norte Desde então Passou a funcionar No local O centro de turismo De Natal No qual foram instaladas Lojas de artesanato Pátio para shows Boate e restaurante Seu tombamento Ocorreu em 11 de agosto De 1988 Patrimônio histórico Estadual Protegido por lei O centro de turismo É lugar de sociabilidade E de história Olha aqui Algumas imagens Do centro de turismo E aí Vocês já foram Lá no centro de turismo Eu já fui uma vez Mas eu pretendo voltar Novamente Porque deve estar Tudo diferente Eu já ouvi Falar Já vi algumas fotos Parece que ele está Aberto a público Muito interessante Também uma visita Bem diferente Vamos falar agora Um pouquinho Sobre o pórtico Monumental de Natal Inaugurado A 30 de dezembro De 1999 Localizado No quilômetro 8 da BRC O pórtico monumental De Natal Foi erguido Para comemorar Os 400 anos De fundação Da cidade O pórtico É composto De uma estrela Cuja cauda Transpassa A estrada De acesso A Natal No limite Com o município Com o município De Panamirim A obra Um arrojado Projeto estrutural Sem precedentes Na arquitetura Potiguar É de autoria Dos arquitetos Moacir Gomes E Eudes Montenegro Os cálculos estruturais Foram feitos Foram feitos pelo engenheiro José Pereira Já a estrela E as estátuas Dos reis magos São obras Do artista Plástico Mancha Um presente Desses profissionais Para homenagear A cidade No ano Do seu quarto Centenário No monumento Existe uma placa Com a seguinte inscrição Que esta estrela Símbolo da mesma Que brilhou No céu Para guiar Os passos Dos reis magos Ilumine E proteja Natal E o seu povo Renovando Em cada um A fé E o orgulho De ser natalenses Muito bonita Essa mensagem Olha só A gente passa direto E não sabe De repente Da história Isso aqui Então os reis magos E a mensagem Que a gente possa Brilhar também Como natalense Como essa estrela Brilhou No surgimento Da cidade A ponte de todos Newton Navarro Obra de grande Beleza arquitetônica E de fundamental Importância social Erguida sobre O rio Potengi Liga a praia De Ridinha A praia do Forte O nome É o reconhecimento De todos aqueles Que melhor retratou Através da pintura E da literatura A Ridinha E o Potengi Newton Navarro Foi um dos intelectuais Mais ativos Do Rio Grande do Norte Seu nome destaca-se Na pintura No teatro E na literatura Segundo o pesquisador Gugel Navarro Produziu simultaneamente Textos para jornais E peças teatrais Dono de uma obra eclética Deixou um rico legado Para a cultura Norte-Rio Grandense Conhecer a obra De Newton Navarro Significa compreender Os fatores Formadores Da cidade natal Pronto A ponte Newton Navarro Então Deu esse nome Exatamente Desse artista Newton Navarro Porque ele ficava No Rio Potengi Observando Ali E a Ridinha Praia da Ridinha Observando A natureza E pintando Seus quadros Por isso Que essa ponte Tem o nome Desse artista Outra foto Da ponte Newton Navarro Vamos agora Falar um pouco Sobre o parque Da cidade Do natal Dom Unival do Monte Primeira unidade De conservação Ambiental Municipal Localizada Na zona De proteção Ambiental Que abrange Os bairros De Pintimbu Candelara E Cidade Nova Existem duas entradas Uma pelo lado Leste E outra Pelo lado Oeste O parque Da cidade Do natal Dom Unival do Monte Foi criado Através Do decreto Municipal Com uma área De aproximadamente 64 hectares O parque Tem a importância De conservar Os recursos naturais Com destaque Para a proteção Do manancial De água Subterrâneo Apontado Por especialistas Como um dos Mais importantes De natal O projeto Arquitetônico Do parque Tem a assinatura De Oscar Niemeyer Arquiteto Reconhecido Em todo o mundo Um verdadeiro Poeta do concreto O parque Da cidade Do natal É um lugar De lazer De reflexão Sob a construção De uma cidade Saudável Aqui Acredito Que tem acesso Até Nunca consegui Subir aqui Para ver A cidade A cidade do alto Mas também Tem uma área De lazer Caminhódromo Então uma área De muito verde A fortaleza Dos reis magos Fortaleza Dos reis magos Durante Durante o contexto Paraíba Patrimônio E muitos Muitos invasores De outros países Estavam querendo invadir Então tanto Quem quisesse invadir Os índios Ou então Existiam canhões Aqui nessas cinco pontas Como estratégia Aqui mais aproximada Aqui guarda Guardava-se munições Aqui em cima E aqui embaixo É uma capela Capela e depósito De munições Vista do alto Cúpula em forma Piramidal Pináculos Em forma De lanças A fortaleza Dos reis magos Ela tem Ela é uma arquitetura Renascentista E aqui tem As estátuas De Baltasar Belchior E Gaspar Que são os três reis magos E vou deixar Uma mensagem final Aqui para vocês Novamente O salmo Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas E morte Não temerei perigo algum Pois tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me protege E logo logo A gente volta A se abraçar Tudo isso vai passar Para a gente poder Visitar esses patrimônios Conhecer um pouco mais Da nossa história Da nossa cultura Tá bom? Então até mais Até a próxima aula